Quem hoje tá solteiro na Exitim? Quem já namorou e se fudeu? Quem prefere ser solteiro? Mulher piranha não valoriza namorado. Então você olha pra cara dessas interesseiras e eu dou uma dica pra vocês, uma recomendação. Rapaziada e mulherada da Exitim, não ame. Não ame. E fala pra interesseira que o mundo é tipo roda, roda, jequitilada! Gera a cabuzinha pra cima aí, ó. Vai, 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 vai! Tarararara! Ei! De novo, mais alto! Tarararara! Ei! Tarararara! Ei! Vai! Quando essa tocar... Não vai se livrar! Se eu era um outro, é isso. Não queria me queimar! Não vai se irar! É mamãe do teu! Não vai se livrar! Não vai se livrar! Não vai se livrar! Não vai se livrar! Só que eu falei pra ela, hoje eu não quero mais você! Eu prefiro as meninas da Exitim, que é bem melhor! Eu prefiro as meninas da Exitim, que é bem melhor! Olhando bem no olho dela, eu falei assim, ô... Fia! Sabe o que eu quero de você? Suas amigas! A sua tia eu vou pegar! Irararara! Faz a prima eu vou pegar! Irararara! Sua tia eu vou pegar! Irararara! Até tua chefe eu vou pegar! Irararara! Recadinho pros parça, presente no vale! Mulher gostosa não é quem tem peitão, nem... É quem faz gostoso na... Irararara! As meninas da Exitim é tipo pilha duração! Oito vezes mais! Porque elas... É menos aceitando! É menos aceitando! É menos aceitando! Vai! É menos aceitando! É menos aceitando! É menos aceitando! É menos aceitando! Sua amiga eu vou pegar! Irararara! Só a prima eu vou pegar! Irararara! Só a tia eu vou pegar! Irararara! Só a tia eu vou pegar! Irararara! 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 Essa tem que ser com força e bem alto! Quem souber essa frase, termina junto comigo! Tá gravando aí? Ei, Zitim! Nós é pica! E o resto... O resto é buraco, pô!